Onde teve início a vigésima quarta fase da Operação Lesa Pátria e alguns alvos ali foram visitados pela Polícia Federal entre estes alvos o deputado federal Carlos Jordi que choramingou na internet, disse que acordou com um fuzil na cara e que foram buscar isso na casa dele e aquele e não encontraram nada e aqui a gente vai mostrar que a história não é bem assim até porque o próprio diretor da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues já desmentiu a versão do deputado que foi acordado com um fuzil na cara e a gente vai entender aqui onde é que está o problema e o porquê que o Carlos Jordi está com medo não tem nada de perseguição política, que é porque ele é pré-candidato a prefeito em Niterói tem nada disso, o que a PGR encontrou é uma suposta ligação entre o Carlos Jordi e organizadores de bloqueios ali nas avenidas e estradas do Brasil depois da vitória do presidente Lula em 2022 e ele está preocupado porque ele sabe que muito em breve ele pode estar fazendo ali companhia a Gabriel Monteiro e ao seu brother Daniel Silveira bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta pois bem meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo porque se deixar lá para o final você esquece e queria pedir a você também se puder colaborar com o nosso trabalho que seja membro do canal, apoiador é uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente e se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho além de ser membro do canal e apoiador eu peço a vocês para colaborarem com o nosso Pix Pix do canal é esse que está aparecendo aí na tela e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder eu já quero falar com vocês aqui, trazer informações e falar com vocês sobre este caso aí envolvendo o deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro o senhor Carlos Jordi que inclusive para quem não me segue aqui há tanto tempo não sabe em 2019 o Carlos Jordi tentou me censurar ele tentou que eu tirasse o material do meu canal aqui fazendo uma denúncia contra ele, o pai dele um deputado apoiado pelo pai dele e por ele lá no estado do Rio de Janeiro onde eu não trazia nenhum tipo de acusação infundada nenhum tipo de denúncia falsa, não eu trazia exatamente aquilo que a gente estava questionando ali na matéria e apesar de a matéria ter sido vinculada em vários portais de notícias o Carlos Jordi veio atrás de mim e toda vez inclusive que eu fazia qualquer comentário no Twitter ou em outra rede social sobre ele ele sempre vinha e respondia ali que se eu queria dar continuidade à história se eu queria dar continuidade à história tentando me ameaçar de alguma maneira, me intimidar de alguma maneira em relação ao processo eu fui lá, prestei um boletim de ocorrência contra o Carlos Jordi ainda em 2019 e acabou agora de acordo com a PGR e o entendimento também ali do que se está sendo investigado existe uma suposta ligação entre o Carlos Jordi um dos organizadores dos bloqueios em rodovias no Brasil lá em Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro e também existe a relação direta de um assessor do Carlos Jordi na porta dos quartéis e defendendo o golpe de Estado entre os materiais, por exemplo, que a Polícia Federal teve acesso ou que a PGR teve acesso está a troca de mensagens, por exemplo, material publicado aqui no G1 entre o Carlos Jordi e o Carlos Victor que seria supostamente um desses líderes ali que promoveram os bloqueios contra o resultado ali das eleições de 2022 a gente precisa lembrar que se ficar comprovado tudo isso que a gente está trazendo aqui o Carlos Jordi pode ser indiciado ali por formação de quadrilha atentado violento contra o Estado Democrático e Direito e um possível golpe de Estado também artigo 359L, 359M e se não me falo a memória o artigo 2186 que é o que trata do crime de organização criminosa posso ouvir aqui para vocês mas esta é a possibilidade do que está acontecendo com o Carlos Jordi vamos trazer aqui a notícia para a gente falar claramente para vocês Carlos Jordi atuou como mentor e articulador em troca de mensagens com golpistas diz PF alvo da PF, o deputado bolsonarista se vitimou reclamando de ditadura e de ser acordado com um fuzil na cara Jordi ainda negou quaisquer relação com os atos golpistas no 8 de janeiro mas a PF tem provas da relação dele segundo a matéria aqui publicada na revista Fórum pelo Plínio Teodoro se vitimizando nas redes sociais após receber um bom dia da Polícia Federal o bolsonarista Carlos Jordi trocou mensagens com golpistas que desencadearam os atos de 8 de janeiro atuando ora como mentor ora como articulador segundo as investigações da PF a troca de mensagens que mostram a participação ativa do deputado federal junto aos golpistas motivou a ação de busca e apreensão na casa dele em Niterói e no gabinete na Câmara em Brasília na manhã desta quinta-feira na 24ª fase da operação lesa pátria Jordi também teria trocado mensagens com golpistas que realizaram diversos bloqueios nas rodovias pelo Brasil após a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas em 2022 segundo a PF Jordi se valia de seu status de deputado para dar poder aos atos golpistas que pipocavam pelo país e culminaram na depressão de edifícios do Supremo Tribunal Federal do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro no gabinete dos deputados agentes da PF cogitaram arrombar a porta ali mas esperaram chegar porque foi uma operação padrão e na casa dele a polícia bateu na porta e ele abriu a porta ele disse que foi acordado ali com um fuzil na cara que nunca pensou em passar por isso que ele estava dormindo ali com a esposa dele com a filha e a Polícia Federal disse que é mentira que a operação foi padrão bateu na porta o morador abriu a porta quem é o morador que estava sendo um alvo ali do mandado o Carlos Jordi então não tem nada disso é só mais uma balela contada aí e eu quero comentar com você Carlos Jordi vai ficar de mimimi vai ficar chorando até quando vamos resolver isso como homem acabou porra não era assim que o mito de vocês aí falava inclusive o Carlos Jordi é conhecido em Niterói como sendo o suposto filho do Bolsonaro né um filho adotivo do Bolsonaro como algumas pessoas costumam de falar costumam falar ali em vídeo nas redes sociais com fala mansa o bolsonarista negou quaisquer relações com golpistas e aí ele fala aqui que em momento algum ele citou nada ou falou pras pessoas que aquilo ali era correto pelo contrário em momento algum ele esteve em quartéis quando estavam por exemplo acontecendo esses atos a gente precisa trazer esse evento aqui que aconteceu no ano passado cadê esse evento aqui que aconteceu no ano passado no ano retrasado em novembro de 2022 que falou o Carlos Jordi falou o Tony de Paula falou o Eduardo Girão senador da república falou o preso agora Daniel Silveira falou o Fábio Van Garten falou o foragido ali Oswaldo Eustáquio falou a outra moça ali que eu vou citar o nome agora de um certo canal que spoila notícias falsas aí na internet estavam presentes lá inclusive os terroristas que tentaram de alguma maneira ali atacar o aeroporto de Brasília entre eles ali estaria o tal do Jorge Washington e o Alan dos Santos né ambos presos aí em relação a tudo que teria acontecido e aí aqui na matéria feita aqui na revista Fórum traz uma informação extremamente importante primeiro desmentindo ali a balela do Carlos Jordi que não teve nada disso de que foi acordado e com um fuzil na cara que ele falou que acordou com um fuzil na cara em sua declaração o deputado ainda reclamou da ditadura e é interessante né porque eles são a favor da ditadura mas estão reclamando de uma suposta ditadura em sua declaração o deputado ainda reclamou da ditadura e de ser acordado com um fuzil na cara pelos agentes da PF no entanto o diretor-geral da corporação o delegado Andrei Rodrigues desmentiu a ação a um Metrópolis óbvio que é mentira entrada padrão para o caso porta foi aberta por morador afirmou Rodrigues acolando o Guilherme Amado no Metrópolis e aí sobre o golpe aqui a gente precisa lembrar que tinha um assessor ligado ao Carlos Jordi diretamente que fazia ali visitas frequentes a acampamentos golpistas e a polícia acredita ali que esse cara pode ter sido um dos porta-vozes ali do Carlos Jordi segue aqui o material embora negue deixa eu só aumentar um pouco aqui também para a gente ler com a facilidade melhor né tá ali ó embora negue no auge do movimento golpista Carlos Jordi agitava extremistas e permitia que um de seus principais assessores fosse a sede do gabinete de segurança institucional GSI dirigido à época pelo general Augusto Heleno localizado dentro do Palácio do Planalto o órgão foi peça central na gestação e operação da tentativa frustrada do golpe de estado de 8 de janeiro de 2023 frequentador do acampamento instalado na frente do quartel general do exército em Brasília Tassimar Ruendel secretário parlamentar de Carlos Jordi e seu principal assessor teve sua presença confirmada no ajuntamento da extrema direita que congregava criminosos de todo o país para tentar impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Ruendel postou ameaças claras à democracia brasileira nas redes sociais e já era conhecido da PF e do inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal e aí investiga os atos de banditismo dos bolsonaristas da capital republicana se for preciso a gente acampa mas o ladrão referência a Lula supostamente não sobe a rampa publicou Ruedel nas redes sociais uma hora depois de sair do GSI acompanhado de um sujeito identificado como Cabo Ivan Araújo que seria policial militar do Rio de Janeiro de novembro de de novembro a dezembro de 2022 o secretário parlamentar de Jordi era figura conhecida a confraternizar com golpistas no acampamento ilegal instalado na área militar do comando do exército no setor militar urbano o SMU em Brasília Jordi por sua vez foi um dos participantes daquela sessão equivocadamente golpista convocada para ser realizada dentro do Senado Federal no dia 30 de novembro encabeçado ali pelo senador Eduardo Girão a gente já fez denúncia sobre isso aqui na época inclusive na minha opinião todos os parlamentares que estavam naquele evento deveriam ser penalizados porque em um dos trechos aqui que eu vou trazer para vocês o Gustavo Gaia ele ensinou aqui por exemplo que o presidente Lula ele não foi eleito ele foi nomeado pelo STF vamos ouvir junto aqui deixa eu só compartilhar a tela com vocês ele disse que o Lula não foi eleito que o presidente Lula foi nomeado pelo STF eu não vim aqui falar para os senhores que houve fraude nas eleições tá não vou falar isso não teria essa audácia senador de falar uma coisa dessa eu vim aqui para falar que simplesmente não houve eleição houve uma nomeação para ocupar o cargo de presidência da república há uma diferença entre eleição e nomeação o Supremo Tribunal alguns membros da nossa Suprema Corte nomearam eu vou ler isso aqui os ministros da Suprema Corte com o apoio da imprensa pegaram o maior corrupto chefe do maior esquema de corrupção com ligação com facções criminosas ligado ao tráfico de drogas nacional e internacional apoiador de ditaduras e financiador de ditaduras também apoiado por ditaduras ligado ao tráfico de drogas nacional e internacional de ditaduras algumas das quais ele financia apoiador apoiado por grupos por grupos terroristas como o Hamas condenado em três instâncias o descondenaram e o nomearam para a presidência da república o poder não se conquista se toma né senador perdeu mané mas era necessário dar ares de democracia para o que ia acontecer e aí só para vocês terem noção como é que foi esse evento esse foi o tom do evento como eles chamam e tem outro trecho aqui que eu não vou mostrar para vocês aqui mas tem outro trecho aqui em um momento deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui que eu perdi o espaço dele aqui onde ele elogia e parabeniza os golpistas do oito que estavam na porta dos quartéis deixa eu ver se eu encontro aqui encontrei aqui acabei de descrever para vocês deixa eu mostrar para vocês aqui só para vocês terem noção da gravidade inclusive antes de eu mostrar esse vídeo para vocês aqui um dos indivíduos que mostrou solidariedade aí ao ao Carlos Jordi foi o Gustavo Gaia além do deputado Chupeta que é interessante ambos defendiam supostamente a ditadura e agora estão reclamando supostamente da ditadura né e eu quero mostrar para vocês aqui o que é que o Gustavo Gaia falou de quem estava na porta dos quartéis no período ali pós eleição de Lula que não se apoiava ou não se aceitava o resultado vamos ouvir junto aqui tá por isso eu quero dar parabéns e dizer para essas pessoas que elas têm a minha admiração essas pessoas que estão há 30 dias nas portas dos quartéis palmas para essas pessoas assim como também os nossos irmãos indígenas que estão aqui também agora um abraço uma salva de palmas ao ver essa mobilização eu não tenho medo em outro trecho aqui por exemplo dessa reunião ele chega a dizer que o presidente Lula foi apoiado pelo PCC que teve ali manifestações dentro do presídio mas enfim e aí como eu disse para vocês ele e o Nicolas Ferreira manifestaram solidariedade ali ao Carlos Jordi material publicado aqui na revista Fórum pelo Henrique Rodrigues com medo Nicolas e Gaia corre para apoiar Jordi com discurso de ditadura ou seja ele diz agora que o que o Brasil está passando é uma ditadura assim que Jordi foi à internet fazer aquele discurso lá dele o Nicolas Ferreira fez a publicação nas redes sociais dizendo que a única coisa que eles poderiam fazer está aqui neste momento nestes momentos de tirania muitos e com razão fazem essa pergunta o que irão fazer para todos a minha resposta está no vídeo abaixo aí ele fala um monte de abobrinha como é padrão dele já o Gustavo Gaia disse o seguinte aqui isso é o mais completo absurdo o Brasil se igualou à Venezuela minha total e restrita solidariedade ao nosso líder da oposição Carlos Jordi fica tranquilo vocês vão estar juntos muito em breve se você continuar com esse discurso e aí está aqui o material publicado no G1 para a gente finalizar no blog do Valdo Cruz assinado aqui o material pelo Valdo Cruz Daniela Lima Márcio Falcão Matheus Rodrigues e Kevin Lima Carlos Jordi tem forte ligação com o organizador de atos golpistas e pode ter orientado protestos no Rio dizem PGR e Moraes entre esses materiais aqui que foram encontrados por exemplo está uma troca de mensagem onde supostamente o Carlos Jordi falava ao telefone com esse Carlos Vito para articular ali uma paralisação nas rodovias em Goitacazes no interior de São Paulo no interior do Rio de Janeiro perdão Carlos Victor bom dia meu líder qual direcionamento você pode me dar tem poder de parar tudo isso aqui no dia primeiro de dezembro de 2022 Carlos Jordi responde fala irmão beleza está podendo falar aí e aí o Carlos Vito responde posso irmão quando quiser pode me ligar e aí a gente está vendo agora que a polícia vai fazer o trabalho de investigação como está fazendo e se tiver envolvimento do Carlos Jordi que ele seja punido preso se for o caso se for apontado ali algum tipo de conduta criminosa dele que ele seja preso porque a lei tem de ser igual para todo mundo e vamos ver até quando vai ficar com esse chororô e esse mimimi mas eu queria a opinião de vocês o que é que vocês acham vocês acham que o Carlos Jordi está envolvido não está envolvido vocês acham que ele está com medo de fazer companhia ali muito em breve para o Daniel Silveiro e o Gabriel Monteiro que não deve demorar se seguir como a gente está imaginando aí e eles vão se desesperar agora porque eles entenderam que a água está batendo no bumbumzinho deles eram bravões defendiam ali ditadura supostamente golpe de estado em tese e agora que o negócio ficou complicado porque o candidato deles não conseguiu culminar a ditativa de golpe eles vão ter que ser responsabilizados dentro da lei é claro que seguindo a lei o devido processo legal e tudo aquilo que a legislação determina compartilhe o vídeo se você puder se inscreva no canal deixa like me siga na plataforma digitais porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada patativa do açaré até nosso próximo vídeo tchau tchau